Sábado 5 de novembro, Pátio Limeira Shopping, um grande público, diversas atividades aqui e a grande expectativa é da chegada do Papai Noel que vai acontecer dentro de instantes e o Rápido Noir preparou uma reportagem especial para todos vocês Rápido Noir Agora sim, nós começamos o nosso Natal Priscila, tem muita gente na tua frente, a gente deu uma acelerada na imagem aqui porque senão é ficar alguns minutos só mostrando a fila, mas vale a pena todo sacrifício e todo esforço para ver o sorriso no rosto das filhas Ah, com certeza vale, né? Esse encantamento do Natal, esse espírito natalino, ver esse olhar não tem preço Dois anos praticamente sem esse tipo de evento e hoje, 5 de novembro, o shopping, o Pátio Limeira Shopping traz de volta essa grande magia É, arrasando, né? Muito lindo, até nós que já somos adultos ficamos encantados Está na expectativa? Vai tirar foto com o Papai Noel? Sim Gostou de assistir o espetáculo? Sim E quando o Papai Noel entrou no meio da tela? Sim, gostei muito Foi muito legal? Foi Você também gostou? Sim E esse sorrisão bonito? É esse espírito aqui hoje no Pátio Limeira Shopping, na chegada do Papai Noel André, é um evento belíssimo, né? Alegrando crianças, mas também tirando o sorriso e brilho dos olhos dos próprios pais Depois de dois anos tão difíceis, ter um evento como esse, eu acredito que pra você deve ser uma enorme satisfação Muito, Lucas, muito mesmo Pra gente, fechou com chave de ouro esse ano, que foi muito especial, muito esperado E a gente quis trazer uma coisa glamourosa, pra encher os olhos realmente das pessoas de alegria E acho que deu certo, porque foi muito bom, tá muito lindo O público marcou presença, e agora um detalhe, né? A gente mostrou a quantidade de pessoas que estão na fila logo na chegada do Papai Noel Claro que isso vai se estender, né? O pessoal tem todo um horário que pode tirar foto durante a semana Mas eu não sei se você fez isso, se você não fez, eu recomendo você fazer, porque você vai ficar bem feliz Você já chegou a ver onde tá a fila lá ou não? Eu vi, realmente a fila tá enorme, mas muito bem organizada Nosso time trabalhou assim com muita... É, eles são maravilhosos, nosso time é impecável Então acho que foi maravilhoso, tá sendo muito organizado, tá todo mundo feliz E é o que eu te falei, é pra fechar 2022 com chave de ouro O melhor ano do pátio, com certeza Tem algumas novidades ainda que você já pode adiantar ou ainda não? Ainda tem, tem novidades Acabamos de inaugurar a nossa academia, né? A Red Fit, com mais de mil metros Inauguramos Hotback, Starbucks, ou seja Realmente foi o melhor ano do pátio, tenho certeza Papai Noel, o senhor voltou, Papai Noel Depois de dois anos bastante complicados É legal a Bessa ter um evento desse novamente, né? Com certeza, né? Teve um ano que a gente não pôde vir por causa da pandemia Mas nós estamos aqui novamente Graças ao bom Deus, né? Foi que eu escapei dessa também Qual que é a mensagem? Vou pedir pra nossa câmera chegar mais próximo Venha, venha Papai Noel, olha direto pra câmera lá E dê uma mensagem especial para as crianças É, as crianças aqui de Limeira e toda a região Eu desejo um feliz Natal E falar pra eles também Que o Natal não é só festa É o nascimento do menino Jesus Tá bom? Que tem que festejar o nascimento do menino Jesus também E no final tem o Rô, Rô, Rô ou não? No final tem o Rô, 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 Rô O Rian tem nove anos de idade Não é a primeira vez que ele vem assistir a chegada do Papai Noel Ele que vai tirar foto aqui com o Papai Noel Pode ir, Rian Tudo bem? Vamos acompanhar a conversa aqui Rian de Almeida, Santo de Macheto Você lembra? Você também estava aqui? Sim Como que foi? Muito legal E esse ano? Também foi muito legal Também foi muito legal? Do que você mais gostou, Rian? Da decoração Da decoração? Esse cenário todo iluminado? Sim E vai dar um abraço lá no Papai Noel? Vou O ano que vem vai voltar? Sim Bianca, gostou do evento realizado aqui pelo shopping? Sim, é um evento muito bom, bem família Foi ótimo, adorei tudo A Helena também, né Helena? Ela tirou foto com o Papai Noel E é legal guardar essa recordação Ela tem quantos meses? Ela tem nove meses E é uma recordação que é pra vida toda, né? Primeira vez com o Papai Noel Então é muito bom Primeira foto dela com o Papai Noel? Primeira foto com o Papai Noel É o primeiro Natal Essa vai ter um registro especial, hein? Com certeza O Natal Dourado do Pátio Limeira Shopping Que teve abertura neste dia 5 de novembro Prossegue até o dia 24 de dezembro Com a presença do Papai Noel De terça a sábado Das duas da tarde até as 10 horas da noite Domingos e feriados Das duas da tarde até as 8 horas da noite Vale muito a pena você passar aqui no shopping No Natal Dourado Sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira Lucas Claro Para o Rápido No Ar Música Música Música